Tem espírito de desemprego e anda com muito azar. Quando você começa a trabalhar em um sítio, depois algo acontece para estragar, para você ser mandado embora. Quando orar por si vai receber porta aberta de emprego, esse azar é de sair de si. Está livre. Tem uma cobra no seu útero. Sente essa coisa andar, andar. E às vezes começa a ter uma hemorragia que não para. Um corrente que não para. Isso até está a afetar a tua relação. Sim, meu marido incendiou a casa, pai. Como? Meu marido incendiou a casa, pai. Ele mandou embora e incendiou a minha casa. O seu marido fez o quê? Incendiou a minha casa. Ele incendiou a casa. E mandou embora. Ele te mandou embora. Ele não aceita eu virar esta igreja. Ele não aceita para a irmã virar igreja. Sim, ele havia marcado para cá 25, viram buscar a casa da mamã. Assim, ontem ele ligou e disse que era de vir. Quem é aquela menina? Quem é aquela menina? Aquela menina é o tio dela. Ela, o pai, a minha tia, a irmã da minha mãe, o cunhado da minha tia. Casaram juntos com a mãe dela. Mas agora estão separados. Sim. Sim, pai. A minha mãe e a... Eu posso dizer que a mãe dela é a cunhada da minha mãe. Era a cunhada da minha mãe. Mas já estão separados com o pai da menina. Essa coisa, esse espírito de serpente que chama seu útero. Sim, pai. Essa mesma coisa que fez seu marco te deixar. Sim, pai. Ele, quando olha para ti. Sim. Me odeia, pai. Ele te detesta. Muito. Ele te detesta muito. A minha cara. Sim. Ele diz que aqui eu venho ao feticheiro. Algumas vezes já viemos juntos aqui por três vezes, mas quando chegamos, estamos de libertação. Eu sei isso. Ele sempre insistia para ir para casa. Fora desse espírito de serpente na sua barriga, tem também, a irmã tem um espírito de gado. Quando ele olha para ti, ele vê a cara de um gado. Sim, pai. Ele fica com medo de ti. Sim, pai. Mas quando eu orar hoje, esses demônios vão sair de si. Recebo, pai. E o lar será restaurado. Recebo, pai. E dentro de uma semana. Recebo, pai. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Até o próximo sábado. O bom seu castelo é o resumo do corpo. Que assim seja, pai. Novo de Jesus. Novo de Jesus. Segue. Novo de Jesus. Não, não, não! Não, não! Novo de Jesus! Novo de Jesus! Novo de Jesus! Não, não! Não, também não! Para eu, Adriana! Não, não, não! Porque eu sei que do encontre. Quando eu vim cá hoje Eu não queria profetizar Eu só queria ensinar a palavra aí pra casa Mas o Espírito me disse Profetize Está livre Essa menina Ora A partir de hoje Você verá luz em favor O seu marido vai gostar de si A partir de hoje Eu coloco o favor na sua cara Paz e alegria Em nome de Jesus Estou a ver Demônio de leão Destruição A tua vida está destruindo os lados Destruindo todos os sentidos Como Jesus Está restaurante Estou a ver Quando eu orar por ti A irmã vai receber litros de sangue Assim seja Está bem E ficará curado Esse corpo não é seu Não é Há uma coisa que está comendo a você por dentro Está livre E não é Não é Estou a ver Estou a ver Estou a ver E assim seja